We made up, that we made up Say congratulations, 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 congratulations Salve, ganho do Paulis Ruka Tô aqui com mais um Inbox no canal Como eu falei, no último vídeo e teria mais Inbox Esse aqui é o Inbox do Zagabria Ruka, beleza? Foi feito a compra na segunda Confirmaram na quarta E mandaram, e chegou na quinta, beleza? Então tá aqui a caixita Eu comprei junto com o brother meu Comprei um Roche, ele comprou mais um Mas cara, falando bem do site A questão de quem mora no Paraná aí É bem contra o frete Esse deck tá em torno de R$21,00 R$22,00 no máximo Então não fica tão caro Eu moro em Toledo, Zagabria acho que é em Rolândia Não sei onde fica Então... Certo? Ficou esse frete aí Ficou bem baratinho, beleza? Então vamos abrir a caixa aqui Eu já abri os cantos aqui Vamos tá abrindo aqui no meio Deixa eu só tirar esse A nota fiscal daqui Sempre bom, né? Guardar a notinha fiscal Vamos ter que tá calor, cara Nossa Vamos abrir aqui Segundo inbox do dia Chegou as bases hoje de manhã E agora a tarde chegou os Roche Vocês podem ver? Bem embalado Bastante mesmo plástico bolha Olha isso Pra um Roche Copinho Que vai ser meu Que eu vou falar pro senhor William Campos Que é meu copo Bedizinho aí do Zagabria Três anos É... Cincy 2016 Então o Zagabria tá três anos aí no ramo do Arquire Com o site E etc Aqui, deixar o pacotinho aqui Aqui dentro Olha, tem até balinha, cara Ah, essa eu vou te dar Olha, eu vou te dar uma Vou ficar uma pra mim Não, duas balinhas Da hora, hein? Deixa eu pôr a baleia E aqui dentro Tem a nota fiscal Esse aqui Ah, é de pagar Ordem de produto E esse aqui Ah, é dos corretos Enfim, deixa ali Então bora desembalar Tem prático bolha Aqui, hein? Ah, porra Tem que acelerar um pouquinho O vídeo Sobrou prático bolha lá? Nossa, vem mais que as bases Ah, porra Hum, vai ser a mucca Top, hein? Um verdinho aí Pera aí, galera Uma mucca boa Aqui embaixo Ela seria a islâmica, né? Então essa aqui Essa mucca aqui É do brother meu Cara Top, hein? Top mesmo Vamos pro próximo aqui Ah, porra Aí o cara Eu falo Os sites que eu mais compro são Vagabria, Arguilha e BR Na Arguilheira Nunca tive problema Nunca, nunca, nunca Tem pessoas que tem receio de comprar com algum deles Ou deve ter algum problema Ou deve ter algum problema lá Dá uma ventania agora Mas Já comprei Umas Três vezes no Zagabria Umas Cinco, seis vezes no Arguilhe BR No Arguilheira Eu comprei Umas Quatro vezes Eu acho Três vezes Não sei É o site que eu sempre compro E também tem o JB Narguilhes Não pode esquecer Do nosso querido parceiro JB Narguilhes .com.br Que é o nosso parceiro do canal Caralho, hein? Mita, hein? Porra Esse aqui é um monge, galera Peguei esse monge aqui pra mim Cara Achei bonitão, hein? Então eu vou mostrar aí De pertinho O que chegou pra mim Certo? Os dois Rocha e o copo Então Roda um takezinho aí Do que chegou perto De perto Eu vou te fazer I vou te fazer A leitura Que é legal Não dá pra mim Eu vou te fazer Legendas por TIAGO ANDERSON